Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gravar os favoritos de agosto. Hoje eu não vou aparecer no vídeo porque eu estou doente, eu tô com uma cara péssima, vocês não iam gostar de me ver. Mas compromisso é compromisso, por isso eu vim gravar esse vídeo pra vocês, mostrando os produtinhos que eu mais usei em agosto, alguns são repetidos, outros são novos e outros valem a pena realmente terem comentados, tá bem? Vou mostrando aos poucos, lembrando que o detalhe de todos os produtos, onde comprar, preços e etc, a lista de tudo que eu vou mostrar vai estar num post lá no blog. Então quando terminar o vídeo, você vê a caixa de descrição aqui embaixo, dá um clique e você vai ter a lista de todos os produtos que eu vou mostrar nesse vídeo, tá bem? Outra dica que eu dou é, antes de comentar aqui embaixo, nos comentários do YouTube, acesse esse post e faça o seu comentário lá no blog. É muito mais rápido de te responder e de repente a sua dúvida já foi respondida lá no post, tá bem? Vamos começar. Eu vou começar mostrando pra vocês alguns produtos de cabelo e outros produtos de pele, tá bem? Esse primeiro produto aqui da esquerda, esse verdinho, é um produto da Kerastase, eu já mostrei ele em outros vídeos. É um produto fantástico porque você usa, depois que você lavou o cabelo, com o cabelo ainda úmido, você passa ele no cabelo e aí você seca. E ele tem um efeito que é praticamente o da escova feito no salão. E é justamente pra pessoas que não têm habilidade em fazer escova. Então você passa e o cabelo fica assim retinho, como se fosse uma escova, mas não fica com aquele aspecto de cabelo esticado, sabe? Fica com o aspecto de realmente uma escova bem feita. É ótimo, eu adoro esse produto. Logo atrás tem um produto da La Roche, que é o Lip Car. Eu já mostrei esse produto pra vocês no blog, já fiz resenha sobre ele. É um hidratante específico pra peles secas. Super recomendo, ele é ótimo. No meio está o meu protetor facial, fator 50, ele se chama Mad Block. É um protetor que eu nunca tinha visto, pra falar a verdade. Quem me recomendou foi a minha dermatologista. E ele tem a cor de um BB Cream, sabe? Então no dia a dia tem funcionado super bem pra mim e eu passei realmente a usar fator 50 todos os dias, porque a minha pele estava ficando manchada por causa do sol daqui, que o clima é muito seco, inclusive no inverno. Então eu passei a usar. Ali do lado, esse vidro rosa, é um shampoo da Kerastase. É o Bain Chroma Rich, que é específico pra cabelos tingidos. Vocês sabem que nos últimos dias eu pintei meu cabelo de loiro. Agora eu sou uma loira. Em breve eu vou mostrar pra vocês como foi todo esse processo e os novos produtos que eu estou usando no meu cabelo. Mas esse shampoo tem me ajudado bastante, porque ele mantém a cor e o brilho dos cabelos. E agora eu passei pra frente esse modelador de cachos da John Frieda. Ele é ótimo pra você simplesmente passar no cabelo úmido e depois secar ou deixar secar naturalmente. Ele vai ficar com ondas naturais. Super recomendo. Agora eu quero mostrar pra vocês os produtos de maquiagem que eu mais usei nesse mês. Começando pela paleta Naked 3. Eu já fiz resenha sobre ela no blog. Tem diferença entre a Naked 2 e a Naked 3. Eu sei que vocês já devem ter visto em vários lugares por aí. Mas eu usei bastante esse mês, porque eu tive casamentos e eu quis compor uns looks mais românticos, sabe? Também usei bastante o primer da marca, da Urban Decay, que ele é ótimo pra fixar as sombras. Ao lado estão três batons, os mais usados neste mês, que é o Heroine, o Diva e o Candy e o Mian da MAC. Os três da MAC. São ótimos. No centro está o meu pó preferido, o Studio Fix da MAC também. Eu adoro, porque ele mantém bastante a oleosidade e segura a minha maquiagem o dia todo. Esse potinho redondinho, pequenininho, é um corretivo da MAC. Bem sequinho. Ele é ótimo pras minhas olheiras. A base mais usada nesse mês de agosto foi essa base da Stila. Ela é ótima, porque ela vem à base. Na parte de cima tem um corretivo e ela também vem um pincelzinho. Eu adorei. Tem um efeito bem legal na minha pele. E é uma base que dá pra construir de média a uma cobertura alta. Do lado está esse blush maravilhoso da Nars, o mais conhecido, que tem um brilhinho douradinho. Eu adoro pra usar tanto como blush e já aproveito o iluminador que ele tem. Essas duas esponjinhas eu comprei na Forever 21. São esponjinhas pra maquiagem. Eu gostei muito. Em breve eu vou fazer uma resenha pra vocês. Eu limpei agora, voltei a guardar na caixinha pra fazer o vídeo. Mas em breve eu vou fazer uma resenha pra vocês. Eu gostei bastante do efeito, de como fica e o preço é super em conta. Então aguardem essa resenha. Em breve vai estar no blog. E por último eu quero mostrar esse tônico facial da Neutrogena, que eu usei bastante esse mês. O removedor também bifásico da marca, que eu amo. É o melhor pra tirar rímel, a prova d'água, pra tirar toda a maquiagem dos olhos sem esforço, sabe? É ótimo. Esse líquido rosado da MAC, que tá aí do lado, é um produto pra limpar pincéis. Sabe quando você tá com pressa, só quer dar uma borrifadinha e higienizar, porque você não vai ter tempo de lavar nesse dia? Ele é ótimo. É pra um efeito temporário, claro, porque você tem que lavar os pincéis. Mas fica muito higienizado. Eu adoro. E um produtinho que eu sempre levo na bolsa, que é o removedor de maquiagem, lencinho, da Neutrogena também. É o lencinho que eu mais gosto. E eu não uso ele pra remover a maquiagem todo dia, não. É só, por exemplo, se eu estou na rua, quero trocar maquiagem, algo que não rolou, algo que borrou, em situações de emergência, sabe? Porque eu gosto mesmo de usar removedor e lavar o rosto depois e já passar meu hidratante. Mas eu levo esse lencinho na bolsa porque ele é ótimo. E por último, o perfume que eu mais usei esse mês foi o Lady Million. Adoro esse perfume. Três esmaltes bastante usados. O Ceta Vermelha da Colorama. Pra mim é o vermelho mais lindo que tem, que dura mais. Esse esmalte café lindíssimo da MAC, que inclusive se chama Cough Break. E esse brilho dourado que eu usei no casamento que eu fui esse mês, que é ótimo, da Jordana. A Jordana é vendida super baratinha aqui no Chile, nas farmácias mesmo, sabe? Eu acho que esse brilho deve ter me custado dois reais, máximo, assim. É muito barato mesmo. Esse removedor instantâneo de esmalte da Maybelline, que inclusive eu sorteei no blog. Não me lembro a leitora que ganhou, mas deve estar feliz, eu espero. Eu gostei bastante desse removedor de esmalte. E por último, esse potinho com produto azul que vocês estão vendo, que eu trouxe pra frente, é um esfoliante de corpo da Lush. Maravilhoso, gente. Eu uso no meu banho, duas vezes por semana, me sinto completamente relaxada, a pele completamente cuidada. E ele tem um efeito, assim, energizante, sabe? Pra pele. É maravilhoso. Simplesmente recomendo muito, se você tiver a oportunidade de comprar. Aliás, todos os produtos da Lush, né? A marca é maravilhosa. Bem, esses eram os produtos que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A lista de produtos vai estar lá no blog. Perdão por não aparecer no vídeo, mas eu realmente estou num estado lastimável, gente. Vocês não iam gostar realmente de me ver. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Confira outros vídeos aqui no canal, tenho certeza que vocês vão gostar. Tem vídeos sobre o Chile, vídeos de decoração, vídeos de faça você mesmo, dicas de moda, de beleza, dicas do país que eu moro, enfim. Muitas coisas legais que você pode aproveitar pra se divertir, mas também pra conhecer um pouquinho mais sobre o blog. E se você não conhece ainda, me faça uma visita. Pigmentof.com Ou me visite nas redes sociais. Estou em todas elas como arroba Pigmentof. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri